Vamos começando, então, gente, vou convidá-los a todos a iniciar os nossos trabalhos como sempre fazemos, que possamos ir agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade que nos dá de ouvirmos mais uma palestra, buscarmos sempre uma nova reflexão. Pedimos sempre o amparo de nossos amigos da espiritualidade, a todos aqueles que estão participando desse trabalho, mesmo que de forma remota, estamos agora nos unindo através de nossos pensamentos. Que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço ao Robson por ter aceitado o convite. E hoje o tema que ele vai desenvolver com a gente é o peso de sua mochila. Robson, fica à vontade. Obrigado, Dani. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar junto com vocês, a Seara do Mestre, né? Tenho um carinho imenso por essa casa, por essa caminhada de doutrina aí. A Seara é um lugar importante, de muita alegria e sempre muito acolhida, né? Esses companheiros. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre mochila, né? O peso da sua mochila. Então, vou colocar aqui a nossa imagem, né? A gente trabalhar aqui e vamos falar um pouquinho sobre o que é essa mochila, o peso da mochila, né? Para nós realmente refletirmos sobre tudo isso que nós temos passado no dia de hoje, né? Essa questão toda. tudo que a gente tem vivido e como nós temos passado por toda essa dificuldade, todo esse tempo. Ou seja, estamos agora unidos pela tecnologia e é justamente nessa questão que nós queremos fazer a reflexão. E por isso o nosso tema de hoje é o peso da sua mochila. Para a gente entender o porquê desse tema, né? Eu quero colocar para vocês que o que nós estamos aqui colocando é a mochila que nós carregamos emocionalmente nas nossas costas. Nós carregamos uma mochila, uma bagagem, como queiram chamar, isso vai mudando aí no nosso dia a dia. A gente vê realmente essas mudanças, vivemos isso e tudo isso que a gente precisa... O que nós carregamos, uma mochila, uma bagagem... Vou ficar com o celular aqui também aberto para acompanhar minhas perguntas aí, para tentar acompanhar os dois, tá? Porque é o mais fácil. Bom, para a gente começar com isso, eu quero primeiro trazer um pensamento aí. E ouvir uma boa música liberta minha mente, inspira minha alma e preenche minha existência. Por isso que eu quero começar esse nosso tema com uma música chamada Caminhar, para nós refletirmos logo de pronto, de bate-pronto aí, esse movimento. Espero que vocês gostem. Caminhar, seguir em frente e não olhar para trás. Precindir confiança e algo mais. Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer É um convite para recomeçar Enxuga suas lágrimas e vê Que o amor insiste em te compreender Que a flor insiste em desabrochar Que os pássaros insistem em cantar Confia na luz que te traz amanhã Abre a janela, vem cedo e vê Que o sol, as flores e o vento assoprar É Deus a falar com você É Deus a falar com você Confia na luz que te traz amanhã Abre a janela, vem cedo e vê Que o sol, as flores e o vento assoprar É Deus a falar com você É Deus a falar com você Minha, minha Seguir em frente e não olhar para trás Existe confiança e algo mais Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer É um convite para recomeçar Enxuga suas lágrimas e vê Que o amor insiste em te compreender Que a flor insiste em desabrochar Que os pássaros insistem em cantar Confia na luz que te traz amanhã Abre a janela, vem cedo e vê Que o sol, as flores e o vento assoprar É Deus a falar com você Confia na luz que te traz amanhã Confia na luz que te traz amanhã Confia na luz que te traz amanhã Abre a janela, vem cedo e vê Que o sol, as flores e o vento assoprar É Deus a falar com você Que o sol, as flores e o vento assoprar Caminhar Pois é, né, gente Caminhar, né Essa música Espero que vocês tenham gostado bastante da música Ela é de um autor chamado Fernando Ordones E é uma música que a gente pensa muito nisso A gente caminha Nós ficamos muitas vezes inseguros Não sabemos que caminho traçar E a gente esquece que Deus caminha ao nosso lado sempre E aí a pergunta que fica pra vocês O que você carrega em sua mochila, gente? Vocês podem responder aí pelo chat também O que você carrega na sua mochila? O que é aquilo que quando você vai mexer na mochila Você põe lá dentro Ou tá sempre lá dentro? Não fiquem tímidos, né? O que é que vai dentro dessa mochila Que cada um de nós carregamos Todos nós temos uma mochila Na nossa caminhada Nós caminhamos Às vezes a mochila pesa demais Às vezes de menos Às vezes nós temos os apegos lá dentro Coisas que nós guardamos Principalmente na mochila Na bagagem da nossa vida Vocês estão tímidos, né? Mas vamos pensar nisso Cada um de nós Carrega na nossa mochila Tudo aquilo que a gente viveu Tudo aquilo que a gente experienciou Aprendeu Nessa e em outras encarnações Nós carregamos dentro da nossa mochila Essa mochila emocional Tudo isso interfere nas nossas emoções No nosso desenvolvimento emocional A Nívia tá colocando aqui Curiosidade, sim Tem tudo, né? Porque todas as nossas emoções Também estão atribuídas A todas as nossas experiências E como diz no interior Às vezes nós vai curiar as coisas, né? E também aprendemos Ou quebramos a cara, né? Eu lembro Quando eu era moleque Uma vez na casa da minha tia Eu vi embaixo da pia Uma garrafa de Coca-Cola Com líquido preto Ah, é Coca, né? Ah, abri e já pus na boca Gente, até hoje eu não sei o que é E nem a minha tia Lembra dessa história Mas era alguma coisa Que eu pude pra fora Algum produto de limpeza Devia ser Ansiedade A Silvana tá colocando Quer dizer, tá tudo aí, né? Então nós colocamos dentro da mochila Somos nós que fazemos A nossa mochila A nossa bagagem Memórias e experiências vivenciadas E que de alguma forma Nós não conseguimos soltar E se refletem nas nossas vidas Nós sabemos Enquanto espíritas Que nós carregamos Em cada encarnação Tudo aquilo que nós vivemos Nas outras E aquilo, né? Mas eu não lembro Não, nós não lembramos Mas por isso que é melhor Sempre fazer o melhor de nós Em cada encarnação Aproveitar ao máximo a encarnação Mas nós temos ali Os nossos resgates Os nossos traumas As nossas dores As dores que nós causamos Tudo isso tá ficando nessa mochila Tudo isso tá ali É uma hora Nós vamos ter que fazer um Dar uma geral ali, né? Nessa mochila Nesse processo Tudo isso Então toda essa questão Tá aí Quer dizer, o que eu vivi O que eu estou vivendo agora O bem que eu fiz Aquilo que eu deixei de fazer A falta da caridade com o irmão De amor próprio Comigo e com o outro Né? Como é que tudo isso Tá presente nessa mochila? E aí a pergunta é Sua mochila tá muito pesada, gente? Como é que tá a mochila de vocês? Tá levinha? Ou ela está pesada? Como é que tá isso? Como é que está essa mochila? Vou dar esse tempinho Pra gente pensar, né? Como é que tá a nossa mochila? Será que dá pra carregar Com uma mão só? Ou a coisa tá complicada Eu tenho que pegar Até um guindaste, né? Pra nós Segurarmos a mochila É um momento Que a gente volta, né? Aquilo que nós Tanto conhecemos Da doutrina espírita Que é a nossa reforma íntima Essa metáfora da mochila Também tem relação Com a questão da reforma íntima Porque é isso também Às vezes a minha mochila Sou eu mesmo O Aníbal falou que tá pesada Às vezes tá pesada Às vezes tá mais leve Mas será que O peso é daquilo que eu carrego Ou sou eu que sou o peso? Estou agregando peso Ao meu ser Ao meu espírito Ao meu corpo físico Qual é a minha postura Ao andar com essa mochila? Porque às vezes nós colocamos Igual quando anda no metrô Colocando a mochila pra frente Mas nós usamos a mochila Aí pra trás A maioria das vezes E quando nós carregamos Numa alça só Que fica só um lado Fica apengando lá O lado direito Ou esquerdo da mochila Então nós temos que refletir Sobre o peso da mochila Sobre aquilo que eu estou carregando Sobre aquilo que está ali dentro Porque essa mochila aí Tá gordinha, né? Tá bem gordinha essa mochila O que que nós temos aí dentro? E aí cada um de nós Tem um modelo A gente tem essa liberdade, né? Pra isso temos o livre-arbítrio De repente falar Robson A minha mochila não é assim Eu não gostei dessa, não Aos 15 dias atrás Ou domingo É domingo retrasado Eu fui com meu filho Nós fomos lá na Decathlon Tinha umas mochilas Que cabiam de nós dentro Pra caminhada Eu não sei, gente Só de pensar Eu já cansei de carregar E pensar em carregar Aquela mochila tão grande Mas cada um tem a sua mochila Nós escolhemos isso Por isso nós temos o livre-arbítrio E nós temos que pensar justamente Nessa reforma Nessa limpeza Em abrir mão daquilo Que muitas vezes Está sendo peso extra Não é fácil, né? A gente é pegado Professor, então, gente Às vezes eu tenho feito Umas catas lá em casa E haja papel Haja saco de lixo Que tá pesando A minha mochila acadêmica Ainda bem que eu não carrego Ficar lá no armário Mas mesmo assim, né? Então nós temos que ver isso Se ela tá pesada Por que ela tá muito pesada? Se ela tá leve É que bom Eu vou caminhar mais leve, né? Mas vamos lembrar Que pesada ou leve Deus está conosco Sempre Vamos lembrar disso E acho que quando o peso Tá demais Vamos lembrar também, né? Quando o peso é muito Ele dá uma mãozinha Nós não estamos sozinhos Então se nós não aprendermos A esvaziar a nossa mochila De experiências tóxicas E negativas Ela ficará cada vez mais pesada O que é uma experiência tóxica? Nós vivemos em um mundo Onde existem, infelizmente Pessoas tóxicas São aquelas pessoas Que chegam perto de nós E nos dão Aquela Aquela carga emocional pesada Aquelas pessoas que chegam E falam Nossa, não agrega em nada Não me ajuda Pelo contrário Se a pessoa eu passo perto dela Eu fico mal Aí aqueles Os espíritas píssicos Vamos dizer Hum, tá precisando do passe Hum, banho de água fluidificada Os outros vão dizer Hum, acho que é encosto O senso comum vai dizer um monte de coisa Mas o que nós sabemos É que algumas pessoas Realmente Têm uma toxicidade Por conta da energia delas Dessa negatividade Que elas insistem em manter Como eu costumo dizer Tem pessoas que você fala É, nossa Como é que Olha que dia lindo Ah, mas tem nuvem Vai chover Você fala assim Ah, vamos fazer um piquenique domingo Vai chover Olha Graças a Deus Nós temos arroz e feijão Ai, mas eu queria um bife Ai, como eu tô cansado de trabalhar Graças a Deus Estamos trabalhando Em momentos como esse Onde muita gente tá desempregada Nós temos que agradecer Pela dádiva do trabalho Outra parte Aquela pessoa tóxica É aquela que Vai sempre reclamar do seu lado Nada tá bom Tudo ela olha feio Olha torto Aquele popular olho de seca pimenteira Que nós falamos Então Nós também Acabamos nos contagiando Por isso que nós temos a máxima Orai e vigiai Porque nós precisamos No momento que a gente tá sentindo Que não tá legal Ela é como a prece É como se isso fosse A higienização Do nosso ser Da nossa alma Nós precisamos disso Então toda vez que eu tenho Experiências negativas Tóxicas E guardo Sabe aquelas pessoas Que se apegam à desgraça Tudo que acontece de ruim Bom A gente vê isso Você tem um acidente Na marginal O trânsito para Não é porque o acidente é feio Porque todo mundo tá Indo mais devagar Pra ver o que aconteceu Isso é colecionar Experiências negativas Você não precisa disso Você tá lá Aconteceram dez coisas boas Uma ruim É essa que você põe na sua mochila Você esquece o que tem de bom O que você recebeu de bom O que você tem de bom A oferecer e a viver E guarda ali aquilo que é negativo Então olha o peso Que você vai colocando ali Se você realmente Começa a tirar esse peso Passou Deixa pra trás Nossa Porque aquele dia Aconteceu uma coisa E você relembra toda vez Sabe aquela coisa assim Nossa Toda vez que eu passo Naquele cruzamento Onde eu bati meu carro Eu sinto isso Eu não consigo me livrar disso Parabéns Você tá levando uma experiência Negativa E ao invés de usá-la Como experiência de aprendizado Você tá carregando esse peso A gente precisa aprender A limpar a nossa mochila Nós precisamos Esvaziar Porque levar essa mochila Emocional Nas nossas costas Sem remover De vez em quando O que tem lá dentro Vai gerar feridas emocionais Que precisam ser curadas Nós estamos vivendo Um momento de país Onde as pessoas estão Vendo As tragédias E esquecendo de ver Os sucessos As curas Pessoas Quantas pessoas morreram Quantas se curaram Então nós temos que Escolher o caminho O que eu quero carregar ali Eu quero ficar 24 horas por dia Ou 30 horas por dia Ouvindo Tragédias Aqueles programas Que Nós mais jovens O pessoal mais jovem Vai lembrar De um jornalzinho Chamado Notícias Populares O Popular NP Que era um jornal Que saia até sangue Do papel Quando a gente passava E tem pessoas Que querem Preferem esses programas Nós temos problemas No mundo Temos situações ruins Tragédias Violência Mas nós temos Coisas boas Nós temos situações Que podem Nos trazer Algum alento A gratidão As pessoas Estão pegando Covid Nossa Graças a Deus Eu tenho me cuidado E eu estou conseguindo Passar por essa crise Com saúde Olha como a gente Ressignifica O que está na frente Da gente Essa questão Tudo isso É importante Nós precisamos Ressignificar As experiências Todas Da nossa vida E deixar Na nossa mochila Aquilo que é leve O aprendizado Que se tornou leve Porque a vida É engraçada Ela primeiro Nos traz a prova Para depois Aprendermos a lição Então Se a prova Está pesada E eu aprendi a lição Deixa a prova Para trás O que eu vou Fazer daqui Para frente O que eu quero Aprender com isso O que eu quero Praticar A partir do que eu aprendi Então é esse processo Que nós precisamos Realmente Vivenciar E com isso Nós vamos começar A remover Aquilo que está demais Na nossa mochila E o que nós precisamos Tirar de nossas mochilas Está aí mais uma pergunta Para vocês Refletirem O que retirar Das mochilas O que está pesado demais Que vocês vão olhar Para dentro Da mochila de vocês E falar Eu posso tirar isso O que nós precisamos tirar Porque eu também Não penso que a minha mochila Fica leve o tempo todo Ela também fica pesada E aí O que vocês podem tirar Da mochila de vocês Dar um tempinho Para vocês pensarem Já pensaram? Já pensaram? Pensaram no que podem retirar Dessa mochila? Das coisas que estão fazendo Muito peso Para vocês Há muito tempo Às vezes Porque às vezes Nós insistimos Em bancar o forte Nós somos fortes Vou carregar isso daí Para quê? Para sofrer? Para ter um problema De coluna? Então nós temos que pensar Preocupações A Dani está dizendo Porque às vezes Carregamos Mágoas Quantas coisas Que não nos fazem bem É isso que Nós temos que ter em mente Nós viemos Para essa encarnação Para evoluir Para aprender E como costumo dizer Para sermos felizes Não viemos aqui Para sofrer Ah, eu vim para pagar Eu não estou cansado De pagar a conta Que é a única coisa Que a gente paga Não é isso, né? Então o que tem dentro Da nossa mochila? Muitas vezes Olha, além do apego Das ansiedades Das mágoas Das preocupações Do vixe Vixe Quando fala vixe, gente A coisa está feia Né? Então dentro da nossa mochila Nós insistimos Em carregar Muitas coisas Que não nos faz bem Vou colocar aqui Autopiedade Tirar Todo o negativismo Tudo isso Né? Nossa tristeza As tristezas Que nós insistimos Em manter As nossas culpas E às vezes Nos culpamos Por coisas Que não precisávamos Nem fazer As nossas mágoas Como vocês falaram Lamentações Tem gente Que reclama De tudo Lamenta Para tudo A ansiedade Que nós vamos falar Um pouquinho dela Já já As reclamações Nada está bom Nossa, como eu reclamo Se está chovendo É porque está chovendo Se está frio É porque está frio Se está calor É porque está calor Ah, se o centro abriu É porque abriu Não era para abrir Se não abriu É porque ainda não abriu Tem gente que é assim Medo Aliás, nós estamos vivendo Isso hoje em dia Medo, né? O medo do contágio O medo da doença Usamos ali As nossas máscaras Olha, a minha É o modelo Mickey Mouse, né? Então a gente coloca As nossas máscaras E quando a gente Tira um alívio Tão grande Nossa senhora Que alívio Tirar a máscara, né? Porque É muito ruim Nós Às vezes temos ali Inveja E agora inventaram Uma tal de inveja Com cor Ah, inveja branca Gente, inveja não é branca Preta, amarela, azul Inveja É inveja Inveja não é legal Ah, eu estou com uma inveja branca Que você comprou esse carro Nossa, você está com inveja Uma baixa autoestima O termo é esse, tá gente? Porque não é baixa estima É baixa autoestima Porque autoestima é o sentimento Falta de autoaceitação E etc, e etc E às vezes o etc é pior Então nós temos que pensar Em tudo isso Que nós insistimos Em manter Dentro da nossa mochila E olha Às vezes o zíper Está quase arrebentando E a gente insiste A gente está lá Sabe aquelas malas Em filme que a pessoa Senta em cima Aquelas malas quadradinhas Eu estou falando de mochila Não estou falando de mala Então nós temos que pensar Nessa questão também E aí, gente Eu quero trazer para vocês Uma história Uma história Para a gente pensar Nessa questão Da mochila Do que nós estamos carregando Porque se a nossa mochila Está muito pesada É isso que eu quero Que nós reflitamos aqui O que nós estamos fazendo Com a nossa mochila E essa história se chama A mochila muito pesada Certa vez no mundo Cada pessoa tinha uma mochila Proporcional à sua idade E às próprias características Havia um velho sábio Que explicava a todos Desde o começo E de modo muito claro Que na mochila Dever-se ia por somente Coisas úteis Que a pessoa conseguisse Carregar consigo De modo que ela não ficasse Nem muito pesada E nem muito leve Ficasse de uma forma Confortável Cada pessoa Tinha o dever De manter o justo peso Eliminando aquilo Que a tornasse muito pesada Alguns tinham por costume Fazer isso de forma Regular E sistematicamente No fim de cada dia Tiravam aquilo Que não queriam levar Consigo no dia seguinte Outros faziam essa operação Semanalmente E outros ainda De vez em quando O sábio Se ocupava Da revisão periódica Das mochilas de todos A vida corria serenamente No planeta As pessoas viviam O presente E sentiam-se ligadas Umas às outras Mas tudo mudou Quando Ego O senhor dos apegos E das aversões Pôs em ação Seu maléfico plano Prendeu na sala da sombra O velho sábio E assumiu sua forma Substituindo o velho sábio No papel de revisor Das mochilas Ele começou A introduzir nelas Sementes de infelicidade Orgulho Culpa Inquietação E criticismo Foi assim que no mundo As pessoas Deixaram de viver O presente E de ser felizes Ou tristes Por causa do que Realmente lhes acontecia Muitos passaram Ao contrário A viver do passado Paralisados Pelo sentimento De culpa Por algo Que tinham feito Ou deixado De fazer Dito ou não Outros Começaram a pensar O tempo todo No futuro Paralisados Com a inquietação De tudo Que de ruim Lhes poderia acontecer Além disso Quase todos Passaram a se lamentar Da capacidade Da própria mochila E a criticar Ou invejar A mochila Dos outros Assim como estava A mochila Não servia mais Pois precisava Ser maior Para caber mais Isso era tudo Que Ego queria Dessa maneira Sempre fingindo Ser o velho sábio Ele o satisfazia As mochilas Tornaram-se maiores E sempre mais As pessoas Continuaram A enchê-las Sem nada Excluir delas Com o tempo Ficaram Abarrotadas Tornando-se Cada vez Mais pesadas E foi assim Que as pessoas Deixaram de fazer Aquilo Que antes Lhes era Prazeroso Todas as coisas Também as mais Simples Tornaram-se Pesadas Provocando Fadiga No mundo Todos estavam Imobilizados Pelo peso Inútil Que carregavam As costas Ego Parecia Bem sucedido Em seu malvado Projeto Mas Havia Menosprezado A natureza Profunda Do ser humano Algumas pessoas Com efeito Começaram a sair Do pesado E rancoroso Tão torpor Que as envolvia E a sentir O despertar Dos sentidos Uma angustiante Saudade De coisas Pequenas E simples Docemente As envolveu Sentir a brisa Na pele Caminhar Livremente Sob o sol Ou sob a chuva Fazer E receber Carinhosos Afagos Essas pessoas Espalhadas Pelo mundo Perceberam logo O que precisavam Fazer Tiraram A grande Mochila Das costas E a esvaziaram Tornaram-se Conscientes De quantas Coisas Inúteis E prejudiciais Haviam Conservado Ao longo Do tempo Quantas Coisas Haviam Zelosamente Guardado E que se Haviam Transformado Em pesos Insustentáveis Deram-se Conta De que Haviam enchido Sua mochila Com esperanças Decepcionantes Com dores E desilusões Com apegos E aversões Essas pessoas Despertadas Se libertaram Um a um De todo aquele Peso inútil E com humildade Voltaram ao velho Sábio Para devolver As grandes Mochilas Que haviam Desejado E retomar Aquela menor Que tinham Quando crianças Uma vez Que haviam Readquirido Sua capacidade De ver Em profundidade Assim que chegaram A presença Do velho Sábio Perceberam Logo O engano Que não Era o mestre Deles Aquele Que tinham Diante De si Uma vez Desmascarado Ego Perdeu Grande parte De sua Força E rapidamente Se desintegrou Então O velho Sábio Conseguiu Libertar-se Da prisão Na qual Havia sido Confinado E as pessoas Puderam voltar A viver Felizes No presente Pois é Como fica Essa questão Nós temos Essa mochila Que nós insistimos Em sobrecarregar Nós Sentimos Isso E Precisamos De um Apoio Para nos Livrarmos De tudo Isso Porque Quando nós Falamos Do ego Nós retomamos Aqui um conceito Da psicologia Da psicologia Freudiana Da psicanálise Onde nós temos Três personagens O ego O id E o super ego E aí nós Ficamos naquela Briga Quem fala o que Nós precisamos Do super ego Para apartar Essa briga E aí no caso Da história Foram as pessoas Então nós precisamos Viver E fugir Dessa prática De carregar Na mochila Aquilo que não Nos serve De não fazermos Diariamente Ou semanalmente Ou mensalmente Uma limpeza Para sair do peso Porque às vezes Cansamos De carregar Tanto peso Gente Nós insistimos Está pesado Quando nós Tiramos aquilo Das costas Ou a sacola Das mãos Os braços Estão com tremedeira As mãos Quando carregamos Sacolas pesadas Ficam vermelhas Nos nós Dos dedos E nós insistimos Em bancar os fortes Porque eu posso Não Você está sofrendo Porque você está Afim de sofrer Nós precisamos Descansar De vez em quando Aliviar o peso Que Estoura Os nossos ombros Nós precisamos Equilibrar As nossas emoções Com a razão Nós precisamos Desenvolver Cada vez mais A nossa inteligência Emocional E essa inteligência Emocional Que me dá Equilíbrio Para viver Em um mundo Tão caótico Um mundo Que se transforma O tempo todo Um mundo Que passa Por transformações Nem sempre positivas Nós precisamos Equilibrar As emoções Com a nossa razão Para sabermos Aquilo que eu quero Carregar na mochila E aquilo que eu não quero Quando nós nos dominamos Apenas pela emoção Nós nos arrependemos Às vezes De uma palavra Que não foi legal Ser dita De um momento Que não foi feliz Daquilo que nós fizemos Olha como é interessante Nós agimos Por um impulso Da emoção Muitas vezes Mas é a razão A consciência Que vai nos cobrar Disso Então nós precisamos Buscar esse equilíbrio E não dá Para buscar o equilíbrio Da corda bamba Como está aí na figura Carregando uma mochila Muito pesada Então nós temos Que ter o peso Ideal Para cada um de nós Porque Como eu falei Lá no começo Sou eu Quem escolhe O que colocar Na mochila Cada um de nós Tem o livre Arbítrio Para colocarmos Dentro da mochila Aquilo que nós Queremos Carregar na minha mochila Aquilo que é meu Que eu resolvi Colocar lá dentro Mas às vezes Esse peso da mochila É mais do que eu aguento Nós precisamos Refletir Muito Sobre essa questão O que eu estou Colocando Dentro da minha mochila Nos dias de hoje Como eu estou Me cuidando E cuidando Das pessoas que eu amo O que Elas estão na minha mochila As pessoas que eu amo São colocadas ali Com amor Eu estou colocando Ali a saúde Em primeiro lugar O autocuidado Tudo isso Em primeiro lugar Ou eu insisto Em colocar somente As notícias De tragédias Ou eu insisto Em colocar somente O medo De adoecer Quando na verdade Eu estou deixando Às vezes De me cuidar Tudo isso Nós temos que pensar Todas essas reflexões E aí vocês colocaram Que se carrega culpa Mas vejam gente Carregar culpa Na mochila É sofrer por algo Que aconteceu no passado Algo que nós Não vamos conseguir mudar Passou Eu não tenho Uma máquina do tempo Para entrar E viajar Para trás Não é como O filme De volta para o futuro Que vai para o passado Vai para o futuro Esses filmes de ficção Aquilo que aconteceu Se eu errei Eu tenho que agora Fazer de tudo Para acertar Se eu magoei uma pessoa Eu tenho que ter a humildade Para pedir o perdão Dessa pessoa E se a pessoa Não me perdoar É o direito dela Mas aí Eu estou fazendo A minha parte Reconhecendo o meu erro Eu estou me livrando Da culpa E carregando a humildade No pedido de perdão Cada um tem que ser Livre arbítrio Algumas pessoas Demoram para perdoar E como a gente fala Ah, eu perdoo Mas não esqueço Isso está certo, gente? Perdoar Mas não esquecer? Está certo Perdoar Não é ter amnésia Porque aquela história Foi vivida Nós vivemos Aquele tempo Perdoar É se livrar Do peso Vamos dizer assim Eu estou me Transformando De alguém Com culpa Ou que carrega Rancor do outro A mágoa E me livro Eu preciso ter Essa liberdade Esse desprendimento De perdoar Me auto-perdoar E entender Que o outro Não tem o mesmo tempo De perdão Do que eu Aliás Eu costumo Refletir Que é mais fácil Perdoar Do que se auto-perdoar Então às vezes Eu carrego culpa Por algo Que eu fiz Alguma forma Que eu reagi E para outra pessoa Isso não foi Vou dar um exemplo Que não é O nosso exemplo humano Mas que vale a pena A gente pensar Os nossos animais De estimação Às vezes nós brigamos Com ele Damos ali um tapa Gritamos com ele Traga aqui Não aguento você Pé de mim Somente cachorro E quando nós chegamos Em casa Ele corre Abandonando o rabo Ele tem um amor Incondicional Ele olha Às vezes ele fica Meio cismado Com a gente Fica ali Encolhido Mas quando você Vem aqui Pronto Ele já perdoou Já se livrou disso Ele é muito mais feliz Balança aquele rabo Que parece que vai cair E nós muitas vezes Insistimos Outra coisa importante Vocês falaram De ansiedade Carregar a ansiedade É sofrer Por algo Alguma coisa Que pode ou não Acontecer Você não tem certeza Se vai acontecer Você não prevê o futuro Ah não Agora eu sou Vidente Eu sou médium Sou espírita Sou médium Eu estou olhando Para você Estou vendo o seu futuro Que é isso A gente não vive falando Por aí O futuro a Deus pertence Agora é o alter mercado Ligue já Não gente Não tem um ligue já Nós precisamos entender Que as coisas Acontecem no seu momento E sofrer por ansiedade E sofrer por ansiedade É isso Ninguém colhe Se não plantar E ninguém colhe amanhã Plantando hoje Tudo tem o seu tempo E ansiedade É sofrer por uma coisa Será que vem Eu vou dar um exemplo Como professor E como profissional Como todos nós Nós estamos Ah vou sofrer Quando eu volto a trabalhar Quando volto às aulas Quando eu vou Gente eu fico numa ansiedade Ai para descobrir a vacina Ai para eu voltar Minha vida normal Isso vai acontecer Como eu falo Vai passar Porque eu tenho fé E esperança nisso Sim E nós sabemos que Os cientistas Os médicos São intuídos Pelos nossos irmãos espirituais Para isso Mas no momento Que tiver que acontecer O tempo Não é o tempo relógio O tempo de Deus Não é o nosso tempo Então nós temos Que saber esperar Eu brinco Que Deus deve dar Muita risada Quando olha para a gente Ele fala Gente eu fiz tudo Tão direitinho Olha a atrapalhada Que eles fizeram E por isso Que nós sofremos De ansiedade Que é um dos males Do século Ansiedade e depressão Está aí né O Brasil é o segundo País Em doenças Mentais Ansiedade e depressão Principalmente Nós precisamos Vencer isso Vamos esperar O momento certo Da coisa acontecer E ter a confiança Em Deus De que as coisas Acontecem Somente No momento certo Então não vamos Sofrer com ansiedade Nós carregamos Muita coisa Que não nos serve Ou que nós Não podemos controlar Sabe quando você Está carregando Aquela garrafa De coca cola Que ela vai chacoalhando E você abre Ela espirra Para todo quanto é lado Ou às vezes Estoura dentro da mochila Ah vocês mulheres Levaram aquele Creme Condicionador Maquiagem Estoura dentro da mochila Nós não temos controle Sobre aquilo Então nós também Temos que entender Que o que não me serve Joga fora Como dizia lá na música Joga fora no lixo É isso Joga fora no lixo Se faz aquilo Que não te serve Você abre o teu guarda roupa Lá Seu armário Tanta roupa Que não te serve mais Você fica pensando Eu vou emagrecer Para caber naquilo lá Ah quanto você usa hoje? Ah os 44 E aquela calça É 36 Você vai emagrecer O que? Na outra encarnação? Ah não Vou fazer bariátrica Vou fazer Greve de fome Aí pode ser Ah eu tenho ali Sabe aquele Aquele livro Que eu nem gosto mais Nem leio mais Mas também não empresto Ah eu tenho ali Aquele Aquela música Aquele disco Não tem nem vitrola Mas eu guardo o disco Isso não te serve mais Ah eu tenho Um sapato Gente ele não me serve Porque ele me aperta O dedinho do pé Mas um dia eu vou levar No sapateiro Para pôr na forma Gente tem pessoas aí Que você está vendo Que está andando descalço E você pode ajudar Então o desapego É necessário Para você aliviar A sua mochila Para você carregar Aquilo que você pode controlar E aí Eu trago para vocês Mais uma história Que é a história Das três bananas Que é uma história Bem interessante Para a gente refletir Certa tarde Enquanto passeava Perto de um mosteiro Encontrei um monge Sentado sobre a grama E com as costas Apoiadas a uma árvore Ele abriu Uma só sacola E se deteve Observando o conteúdo Curioso Eu diminui o passo E quase sem perceber Parei perto dele Logo em seguida O monge levantou os olhos E sorrindo Dirigiu-me a palavra Você sabe que as bananas Podem ensinar-nos O significado Da existência A seguir Tirou da sacola Uma banana podre E a jogou fora Aquela É a vida passada Que não foi Desfrutada No momento oportuno Depois Tirou uma banana verde E mostrou-a Para mim E a recolocou Na sacola Essa É a vida futura É preciso esperar O momento certo Para vivê-la Por fim Tirou uma banana madura Descascou-a E repartiu comigo Este É o presente Aprendamos a saboreá-lo Em boa companhia Sem qualquer inquietação Ou sentimento de culpa Olha só, né? Acho que depois dessa história Nenhum de nós vai olhar Para as bananas Na feira Ou na fruteira E esquece Para ir E não lembrar disso A banana podre Madura Toda pintada Molenga Passou Eu jogo fora Eu não vou guardar Aquela banana Que já está juntando mosquinha Está passada Não serve para mais nada Ela não foi Aproveitada Saboreada No momento certo Eu não tenho Como mudar isso A banana futura A banana verde A gente fala aqui Amarrada A dor de barriga Não é gostosa Não tem sabor Não adianta enrolar no jornal Que ela madura A força Ah, tem que pôr para madurar Põe na estufa do fogão Olha, isso é velho, gente Ela até vai madurar Como falavam os antigos Mas não no sabor Dela Ela foi forçada a isso Então nós temos que esperar O futuro chegar Agora o presente A banana madura Aquela banana saborosa Doce Ela tem que ser Desfrutada Hoje E preferencialmente Em boa companhia Por isso é presente É o que eu vivo Hoje Então Essa história das bananas Mostra muito isso Se eu lembrar da história Eu vou olhar para o que tem Dentro da minha mochila E eu vou começar a pensar Naquilo que eu tenho que tirar Naquilo que já está podre Joga fora E não vou carregar aquilo Que não preciso agora Então vamos pensar nisso Nessa questão Como que está a nossa mochila Aliás Como estão as bananas Da nossa sacola Da nossa lancheira Da nossa marmita Da nossa fruteira Então Algumas coisas para a gente pensar Esvazie sua mochila E esvaziar a mochila Primeiro é aceitar Que tem algumas coisas Que nós não podemos controlar Ah, eu sofro Porque o outro é assim Você pode controlar Como o outro é Você pode mudar Como o outro é Não Então Aceite coisas Que Você não tem como mudar Algumas coisas Ou controlar Então Viva isso Reconheça O que está pesado E aceite isso Ah, está pesado Mas eu tenho que carregar Porque eu tenho que sofrer Tá bom Então você vai pegar o chicotinho E bater nas costas Não, reconheça Está pesado Ah, é pesado Mas eu vou aprender A tornar isso leve Então use isso Como aprendizado Aprenda A soltar Tudo Tudo, tudo, tudo Que te prende ao passado Olha a banana podre Gente Se quiser piorar Imagina Quando você bate o ovo na pia E aquele ovo está podre Para piorar a situação Porque Banana podre Ela tem um cheirinho Enjoadinho Agora o ovo podre Então Aprenda a soltar tudo isso Se liberte De mágoas E rancores Gente Quando você Carrega essa mágoa Você fala Você está me comendo Por dentro Realmente Você começa a ter Doenças Que vão Que você está traindo Por isso Perdoe e deixe ir Eu costumo dizer Que a maior sacanagem Que nós fazemos A um inimigo Se é que nós temos Inimigos realmente É dar a ele O perdão A maior sacanagem Que nós fazemos Com aquela pessoa Que nos magoou É dar o perdão Eu não preciso mais Conviver com essa pessoa Isso é uma escolha nossa É um livre-arbítrio Para ir Mas eu estou Me libertando Eu estou tirando Esse peso de mim Eu te perdoei Não, mas isso Eu te perdoei Eu não quero mais Conversar com você Mas seja feliz Eu desejo A sua felicidade Eu perdoei O que você fez Não tenha Não tenha Preocupação com isso Seja feliz Então você se liberta E aí você tira um peso Lógico Então gente Escolha O que você quer Colocar na sua mochila Essa escolha é sua E de mais ninguém Para isso Deus nos deu O livre-arbítrio Para isso Ele nos deu A liberdade De escolher Escolha O que você quer Carregar Dentro da sua mochila E o que você Não quer carregar Na sua mochila Aquilo que te traz Peso Que não é legal Que te incomoda Que te faz mal Deixa a sua mochila Do jeito que você quer Quer pôr flores? Põe flores Quer pôr bóton? Adesivo Chaveiro Essa escolha é sua É você que tem Essa liberdade De escolher Escolha Caminhar leve Com pouco peso Em sua mochila Só leva aquilo Que não atrapalha A sua caminhada Eu não quero carregar Aquilo que Me atrapalha Que me pesa demais Eu quero ir longe Eu quero ir leve Eu quero caminhar Tranquilo Eu quero caminhar Contra o vento Sem ler Sem documento Como na música Eu quero ter liberdade Eu quero sentir Os ombros leves E que eu estou carregando Aquilo que me cabe Aquilo que me é necessário Nada mais Nada mais E aí Esse trecho Da Cora Coralina Nos diz muito E o ensinamento Fechei os olhos E pedi um favor ao vento Leve tudo O que for desnecessário Ando cansada E bagagens pesadas Daqui pra frente Levo apenas O que couber No bolso E no coração Da queridíssima Cora Coralina Essa poeta De Goiás Popularmente conhecida Como Goiás Velho Que nos traz Muita sabedoria Daqui pra frente Levo apenas O que couber No bolso E no coração Quando nós chegarmos A esse momento De carregarmos No bolso E no coração É porque nós realmente Aprendemos a evoluir Usamos nosso Livre-arbítrio Desenvolvemos Bem a nossa Reforma íntima Porque reforma íntima É assim, gente Quando parece que tá Tudo bem na reforma A gente faz alguma coisa Cai um pedaço do reboco Ah, cai, gente A reforma de vez em quando Cai reboco E aí a gente tem que Rebocar de novo Subir tijolo de novo E aí vai Mas aí é uma escolha De cada um de nós Então, gente Que a gente possa refletir Sobre tudo aquilo Que a gente carrega Na vida da gente Que não deveríamos carregar Que nós possamos Nos tornar Leves Leves Para caminhar Com liberdade Para caminhar Com alegria E para buscar sempre Muita paz Que a paz Do nosso mestre Jesus Esteja sempre conosco Que nós aprendamos Com as caminhadas de Jesus Que não era fácil, né? Ele caminhava leve O que ele levava a Jesus? Levava o amor A paz O que ele nos levava? Era tudo isso O que ele fazia Então que nós possamos A partir dessas reflexões Todos nós Eu também Porque eu também Reflito muito Sobre isso Tenho refletido E falar sobre isso É ouvir e refletir Que nós possamos Encontrar essa paz E que as nossas mochilas Se tornem Muito mais leves Daqui pra frente Muita paz em Jesus Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Tava falando Tava com o microfone desligado Uma delícia Sua palestra Robson, muito obrigada Colocou todo mundo Para pensar Para pensar Para refletir Sobre os comportamentos Daí na nossa vida Exatamente Eu que agradeço Eu gostaria de agradecer Eu que agradeço Mais uma vez A oportunidade Que possamos ter Possamos ter outras Ainda melhores E mais E se Deus quiser Presenciais Lá no Seara No Cário Tomara A gente pode se encontrar Tomara Tomara A gente torce Para isso Então gente Tomara que essa vacina Venha Nos ajude A voltarmos Ao nosso novo normal Tomara Porque isso é o mais importante Porque nós torcemos Por isso Que a gente possa Realmente Vencer isso E principalmente Aprender muito Com tudo isso Que a gente leve Esse aprendizado Para tornar As nossas mochilas Mais leves E que nós possamos Caminhar mais leve Com maior amor Ao próximo Que o mundo Aprenda isso Nesse momento Muito bom Então gente Com isso Nós encerramos Nosso trabalho Dessa noite Convido mais uma vez A todos A encerrarmos Nosso trabalho Como fazemos Normalmente No Seara Então que possamos Fechar os nossos olhos Elevando nosso pensamento Ao Mestre Jesus Que possamos Agradecer Sempre a oportunidade Que nos dá De refletir Sobre os nossos Comportamentos As mudanças Que a doutrina Nos sugere E a possibilidade Que nós temos De mudar O nosso comportamento Mudar os nossos Caminhos Que possamos Fazer uma vibração Aos irmãos Que estão Nos hospitais Passando por Adversidades Que possam Receber essa luz Do Mestre Jesus Percebendo a companhia Saudade Saudade